A Dama e o Vagabundo é mais um live action com assinatura Disney e claro que hoje é dia de falar um pouco sobre essa maravilha que já me fez chorar só no trailer. Vem com a gente! A Disney tá que tá com as suas produções live action. Depois de ver que o público estava sedento pelas versões realistas, digamos assim, de seus clássicos, o estúdio pensou, por que não investir pesado nesse Paraná oito? E é isso que a casa do Mickey está fazendo. A prova disso é o live action de Dumbo, de Aladdin, A Pequena Sereia, Mulan e agora A Dama e o Vagabundo. Pois é, a gente passou uma vida vendo aquela cena fofa em que eles comem espaguete juntos e agora poderemos assistir essa cena com cachorrinhos de verdade. Meu coração não aguenta de amores, de fofura, é muito fofo isso gente, muito fofo. Mas falando o que realmente interessa, os doguinhos que foram treinados e escolhidos para interpretar A Dama e O Vagabundo pararam tudo no tapete vermelho da D23 Expo. Uma convenção da Disney que acontece todos os anos e onde rola várias novidades sobre os próximos filmes e produções. E claro que eu fui atrás para descobrir algumas curiosidades sobre o filminho para vocês. Para começar, Monty, o cachorro vira-lata que tem um quê da raça Terrier em seu DNA, foi resgatado. Isso mesmo. Segundo o TMZ, ele tem dois anos de idade e já estava na fila para ser sacrificado em um abrigo, quando ele foi resgatado pelo Centro de Serviços de Animais do Vale Messilia, em Las Cruces, Novo México, e encaminhado para a Halo Animal Rescue, lá no Arizona, nos Estados Unidos. Um adestrador chamado Mark Forbes, contratado pela Disney para selecionar os animais que iriam participar do live action, acabou se apaixonando por Monty e pegou ele, levou, para que ele pudesse passar um tempinho nos bastidores e fazer um teste de elenco, sabe assim? Ele teve que fazer, chegar lá e mostrar que ele tinha talento. Rapidamente, para ser bem exato, em sete dias, o Dog mostrou que era muito ligeiro, que aprendia muito rápido e que era capaz de atuar, o que fez com que ele ganhasse o papel principal na adaptação. Outra curiosidade fofinha que encheu meu coração de alegria foi o fato de que meses e meses depois de aula, treino, aquela coisa toda, o treinador que selecionou o Monty a pedido da Disney adotou o bonitinho, adotou, ou seja, hoje ele tem uma casa e se despediu do abrigo onde morava. Além disso, essa coisa fofa ainda ganhou um irmãozinho, já que o seu novo tutor, o Mark, já tinha um filhote de guaxinim em casa. Quem que aguenta, gente? Um guaxinim e um cachorro vira lata. Ai, não aguento. Não aguento. Mark, todo o amor do mundo pra você. Falando mais um pouco da produção do live action em si, muitos de vocês não sabem, mas temos estrelas por trás das vozes da dama e do vagabundo. Para interpretar Lady, a cachorrinha que vive como uma dondoca, Tessa Thompson, que fez recentemente Homens de Preto Internacional e é a Valkyria dentro do mundo da Marvel, foi a escolhida. E Justin Theroux, que é ex-marido de Jennifer Aniston e ator, empresta sua voz pro personagem Trump, que é o personagem do vagabundo. Outro fato legal é que, apesar da gente ter uma memória fresca com relação ao filme, uma memória afetiva, né? Principalmente em função da cena clássica do espaguete que eu citei pra vocês anteriormente, o filme original é de 1955. Engraçado, né? Como algumas coisas marcam a nossa vida, porque são 64 anos de diferença entre o lançamento original e a adaptação e agora a gente tá aqui no hype pra ver essa história toda de novo. Pra encerrar nossa lista, a versão live action não vai passar no cinema. Ao contrário do que muitos pensam, essa produção entrará pros filmes que a Disney tá fazendo pro seu Disney Plus, seu próprio serviço de streaming, que vai ter muitos conteúdos originais da casa. A data de estreia lá nos Estados Unidos tá marcada pro dia 12 de novembro, mas essa Netflix da Disney só deve estrear aqui, na América Latina, em 2020. Ou seja, teremos que esperar um pouquinho, mas vai chegar, meu povo. Tenham fé que vai chegar aqui. Agora, é claro que eu quero saber de vocês, qual live action que vocês mais iam curtir assistir? Quais são os próximos filmes da Disney que vocês estão mais ansiosos? Estão aí no hype da Dama e o Vagabundo? Comenta aqui embaixo. Ou vocês querem mais ver Mulan, A Pequena Sereia? Ó, deixa o seu comentário aqui, já curte, já compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.